Sua mãe é minha A sua mãe é minha Sua mãe e a mãe dele são minhas Minha mãe não, a mãe dele é aquela meretriz Sua mãe também é uma meretriz, aquela meretriz Por que a sua mãe não, minha mãe? Porque a sua mãe é pior E o que você quer dizer com isso? Quer dizer que você ainda não deu like na porra do vídeo, ô vacilão Pois é, dá o like aí, ô vacilão É, fio, dá o like aí, comédia Mas a mãe de quem é minha? A dele, aquela rampeira Você não me faça começar a falar da sua mãe, não, viu? A sua mãe é tão minha que eu Chega! Que não curti o vídeo Quer dar, quer dar, quer dar um bumbum pra mim Quer dar, quer dar, quer dar O que dá, o que dá, o que dá Ai, ô, ô, ai, ô, ignorante E aí, como vai, irmã? Suavidade total no proceder, cachorro Caralho, tem tempo que eu não meto de lançamento um vídeo desse assim, né? Só bora, moleque Bagulho, tem tanto tempo, tá tão inovação fazer vídeo assim de novo Que eu vou até gravar um story aqui pra mim, tá ligado? Vou postar lá, ó Aí, rapaziada, tô gravando aquele vlogão monstro aí, ó Depois de 500 anos E é isso aí, mano Vocês pediram, vocês têm de volta Grava aí, ó Vocês assistindo o vídeo E posta no story do Instagram Que eu vou repostar geral Já é? Já é? Já é? Já é? Já é? Não, então, se liga Esses dias eu tava suavão aqui em casa E aí, moleque, eu entrei numa brisa profunda Que eu tinha que vir aqui Aqui, nessa porra aqui, ó Aqui, aqui Cenário, aqui Caralho Aqui, nessa porra pra falar pra vocês, tá ligado? Que não é possível Vocês sabem que minha mãe é aquela pessoa mega, amorosa Gente boa, igual toda outra mãe, né? É É sim É mesmo, porra É, de verdade Ela é tipo tão gente boa Que todo dia O bom dia dela é assim Bom dia, moleque do caralho Você bebeu a água toda E deixou a garrafa com esse restinho aqui Dentro da geladeira, né tio? Não, mas Mas eu só Agora você vai cair no sapé que é a iaba, moleque Preparado, né? Ela é doida, viado Doida Não tem outra explicação, não Você que tá aí assistindo o vídeo agora Bem assim, ó Parado, com a boca aberta Já tá achando que tá uma porra, né? Nenhum Ainda tem espaço pra muita piora Relaxa Sabe por quê? Sabe por quê? Porque resolveram que seria uma boa ideia Dar uma arma pra essa criatura É, é isso mesmo Minha mamilice Trabalhava na polícia Nossa, na moral cabeça Quando eu te falar que o bagulho é sincero É porque o bagulho é sincero de verdade E o bagulho era sincero, meu irmão Às vezes, ela chegava em casa depois do trampo E mandava essa Cheguei Cadê a janta? Eu não fiz, não Moleque, é o seguinte Vou ser bem devagar pra você entender Eu atirei em dois hoje Quer ser o terceiro? Ah, mãe, na moral, né? Você não vai atirar em mim, tá ligado? Eu do... Ai! Eu tenho uma cicatriz bem aqui assim, ó Que eu tive que cobrir botando essa tatuagem, tá ligado? Brincadeira, pô É zoeira essa parte aí, não Isso aí é mentira Ou será que não? Não, pô, é mentira assim, eu tô zoando Ah, você acha que minha mãe ia me dar um tiro Ah, minha mãe Ou será que não? Não, mano, sério Era foda pra mim a minha mãe ser da polícia, tá ligado? Porque eu era moleque doido da quebrada, entendeu? Na real era foda pra mim, mano Pensa, uma criança A mãe é polícia O bagulho é violento pra caralho Eu ficava em choque, viado É óbvio E por causa disso aí que eu ficava sempre em choque Toda vez que eu ia assistir televisão Se passasse qualquer polícia na TV Eu achava que era minha mãe Sério Minha mãe Literalmente Qualquer polícia Literalmente E olha só O que o sargento Faúr Ah lá, óbvio Tá vendo a polícia ali na TV Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula Que diz que não se chega nos grandes Que tem É logo minha mãe É, tá ligado? Minha mãe é Mas não... Cheirei a cocaína Inclusive coloquei na minha língua Fiquei chapado até com essa porcaria Que tão forte que é Oi mamãe É, oi É, dá tchau pra minha mãe, caralho Oi mãe É, mãe Vai, caralho Dá tchau Olha ela aí, ó Olha o cabelo dela Não tá vendo não? Igualzinho Anche Foda-se, vai Ei, tia, tchau Não, nada a ver, irmão Eu era maluco Sério De verdade mesmo Ainda sou um pouco Mas não muito Só um pouquinho assim, ó Tamanho do meu pau Uh Você também é maluco, maluco, maluco Fica suave, ó Uh Como nessa época aí eu era muito novo Muito menino piranha Não tinha pelo no saco ainda Tá ligado? Lisão Uma mulher sinistra A minha querida mama Eles resolveu que não seria saudável pra criança Eu me envolver no mundo das... Malícia Tá ligado? Tá ligado o mundo da malícia? Tá ligado? Tá ligado, né? Hum? Tá ligado? Eu tô ligado, tá ligado? Tá ligado E eu muito esperto Igual eu sempre fui, tá ligado? Inteligentão aqui Não ia desobedecer a senhorita minha mãe Não ia, minha mãe Da polícia Não ia, né? Eu ficava com medo, pô Porque minha mãe tinha... Recursos Sabe? Agora imagina Já é uma merda apanhada mãe? É de fuder, é uma merda É uma merda apanhada de polícia? É, olha Porra, desgraça Que ela te algeva, te casseta, te fode Agora imagina que incrível Que legal fazer uma fusão dos dois Era isso aí que acontecia comigo, ó Assim mesmo Vai caralho, mundo na cabeça Vai caralho Mas mãe, eu sou seu filho A lei é igual pra todo mundo, netinho Se você fez merda Vai apanhar igual um vagabundo Mas eu nem fiz nada Acabei de chegar em casa E eu te perguntei alguma coisa, rapaz Ai, mãe, peraí, mãe Ai, para Tira a mão Tira a mão Tira a mão Netinho Você não quer que eu te algeme E te cassete algemado, não, né? Mas mãe, eu tô quieto Eu não fiz nada Acabei de chegar em casa Que viagem é essa? Você quer ser preso por desacato à autoridade, moleque? Não, mãe, não É que... Entendi, se você falar mais um A Eu vou te trancar no fundo da viatura Eu não vou conseguir 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 Ah, moleque folgado Tá bom, mãe, agora deixa eu sair Mãe? Mãe? Tem que sair, mãe Pra eu não entrar no mundo obscuro da... Da punha, tá ligado? Minha mãe metia o loucão pra cima de mim Tipo, ela me fazia acreditar Que ela tava me espionando 24 horas por dia Mano, olha essa viagem, velho Olha essa que caralho É claro que eu ia acreditar, né, porra? A mulher trampava na polícia, fi Ué, vai falar que a polícia não agrampeia os bagulhos aí Era sinistro, viado Sinistro Sinistro igual quando você tá andando na rua E tem um carro preto andando do seu lado devagarinho Com os vidros tudo preto Com os cinco malucos dentro te olhando Sinistro assim, né? Se pique assim, assim Claro, claro Óbvio que hoje em dia eu sei que ela não tava me espionando 24 horas por dia, tá ligado? Porra, Gideão É claro, Gideão Caralho, Gideca Mas... Ela fazia uns bagulhos, fi Que eu não consigo explicar até hoje Uns negócios tipo assim Se fuder, cachorro Oi, mãe Tira a porra dessa mão do ovo, moleque Ué, doido Como é que você sabe? Quer dizer... Você nem tá aqui Você tem certeza? Vem ficando aí Bora Tá fazendo o que aí? Ah, não vou mentir, tá ligado, Coroa? Eu tava procurando vídeos inapropriados E pá... E é isso aí mesmo Gi, antes da gente ir no shopping Eu quero fazer uma coisa com você O quê? Empata a punha do caralho Tá empatando minha punha aí, pô Ah, quem nunca? Além disso, o fato da coroa ser polícia Dava uma atrapalhada na minha vida social, tá ligado? O pai aqui tem contatos O pai aqui tem amizades Alguma dessas amizades eram os meninos bons Os meninos gente boa aí, ó Os meninos que nem roubavam a caneta dos outros na sala de aula Nem esvaziava pneu do carro de professor quando tirava nota baixa Não, não, porra Claro que não Os caras também nem roubavam o celular da namorada no meio da aula de educação física Pra revender por 200 contos pra lançar um boot novo na quebrada Também não, porra Os caras não Porra, você acha que os caras vão fazer isso? Jamais Eram os caras gente boa, porra São as amizades, sabe, que bate certo São as amizades que te complementam Só que toda vez que eles iam lá em casa e descobriam que minha mãe era da polícia Acontecia isso Mas e aí, Jam, fala aí Sua mãe trampa de quê? Ah, ela trampa na polícia, tá ligado? Se abaixa Que foi, louco? Não, viado É que eu tenho uns rolos com a polícia aí, tá ligado? Nada contra sua mãe não, mas Eu tenho que meter o pé Valeu, valeu, valeu Eu tô indo Foi bom esse tempo com você aí, irmão Mas valeu, eu tô indo embora, hein Tchau, valeu Estadia foi massa Falou BD O que é que você tá fazendo aí no chão, menino? Tá retardado, é? Não levanta logo daí antes que eu meta a minha mão na sua... Da hora Da hora Da hora Mentira, ô, nem fui eu Eu nem me dirigia pra lá pra sua pessoa Fica quieta aí que a porra do vídeo é meu, belê? Belê Tipo, mano Eu até hoje não sei exatamente o que é que minha mãe fazia dentro da polícia, tá ligado? Mas pelas histórias dela Parecia Só parecia Que era um bagulho meio periculoso, hein? Que essas histórias aí Porra, Gideão Que descaralho Complexo Não era um bagulho suave, entendeu? Não era um bagulho de boa Tipo, tinha a história da barra de ferro Ah, uma vez eu tava na viatura Aí o maluco veio querer falar merda pra mim Tá achando que eu sou quem, meu filho? Aí eu logo meti em uma barra de ferro que tinha embaixo do banco no dente dele Quebrei Foi quatro dentes dele, tá vendo aqui? Quatro dentes dele Ele caiu no chão, saiu andando, catando Acabar com ele, sair chutando pra ele Vai caralho, vai Toma seu arrombado Tinha a história da arma maior Uma vez eu tava andando na rua sem farda, né? A paisana E aí um elemento teve a audácia de me abordar e me pedir cinco reais E ainda falou assim É que eu acabei de sair da penitenciária, minha senhora Não tenho nada Eu falei pra ele Meu filho, eu também não tenho não, viu? Aí ele falou pra mim Ai, é que eu tô armado Aí eu peguei logo a porra da minha bolsa Saquei a minha arma de dentro da bolsa E falei Meu querido, se a sua arma for menor que a minha, você tá fudido Dei logo dois tiros nele, ele morreu E a minha preferida A história do assalto Uma vez eu tava numa operação, invadindo uma quebrada Aí cinco moleque acharam que era suficientemente bom me rodear Gaguelei logo um pelo pescoço Saí batendo nos outros Assim, enquanto tava gagueando de cá O de cá tava ficando roxo Eu batendo nos outros de cá Os de cá saíram correndo Aí o moleque que tava roxo Eu já larguei Ele caiu no chão morto E aí voou uma nota de 10 real dele Eu catei a nota de 10 real dele Dei um chute nele Cuspi ele E ainda falei Aqui Cristina rapaz, você vai me roubar porra Ninguém me rouba não Que sou eu Eu hein Pronto, tá massa né Tá da hora Você acha que tá top? Você acha que tá top? Por que não tá? Vai piorar essa porra Porque nessa mesma época aí Que ela era da polícia Que o bagulho era louco A minha mãe Arrumou um namorado Que também era policial Tô puto, só de lembrar Tô puto Eu não sei da onde carai Minha mãe arrumou esse maluco Porque o cara era mais maluco Do que o maluco, maluco Mais maluco que você viado Ideia Ele não era normal não E tipo Ele não era uma pessoa maluca comum Que é maluca Mas não é maluca Tá ligado? Eu sei disso porque Eu sou maluco Então eu posso falar né A brisa é o seguinte Uma pessoa que é maluca normal Ela é maluca Mas ela é uma maluca suave Tá ligado? Ela não é tão maluca Quanto maluca Que é de fato maluco Maluco Entendeu? Maluco Mas esse cara aí não Esse cara aí O próprio maluco O cara era maluco Ele era maluco no nível Toda vez que eu chegava em casa Acontecia isso Vai caralho Porra vagabundo Deita no chão rapá O que? Deita no chão Porra Vagabundo Criminoso Eita bom Tá bom Fio Tô deitando aqui já Calma Tô suave Tô suave Tem nada aqui comigo não Tô suave Tá pronto pra virar mocinha Lá na cadeia? Que agora você tá pagando De bonzão né Mas aí quando vê o polícia Fica que nem um otário Porra é essa Você vai me prender Que chibata É isso que tá acontecendo Diabo Oxi Policial 07 Fala Mas fala rápido Porque eu tô com um vagabundo Criminoso em custódia aqui E ele pode fugir A qualquer momento O meliante aí é meu filho Tem certeza? Tenho né? Como é que eu não ia ter? Ah Absoluta Sim Suave Então vou levantar Você não levanta não rapaz Quer tomar um tiro? Aí toda vez que eu ia meter dança na alimentação Também conhecido como comer Não a sua mãe Só comer mesmo Caralho meu Mão do bó pervertido Por que você é pervertido assim? Cara vai se fuder Toda vez que eu ia comer Se eu deixasse a mínima coisa bagunçada Ele aparecia lá da casa da desgraça e fazia isso Eeeeeee Epa 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 Vagabundo criminoso meliante marginal Porra Paraí Você deixou Esse grãozinho de arroz fora do lugar Vá arrumar É parceiro Isso pode ser daqui a pouco Porque agora tá ligado? Eu vou comer né Rapaz Você fala direito comigo rapaz Tá querendo tomar um tiro porra Os criminosos vagabundo meliante da rua me respeita Pra eu chegar dentro da minha casa e você não me respeitar porra 25 minutos depois Porque na rua com a minha farda ninguém vem me olhar torto não porra Aí eu chego dentro da casa aqui que eu tenho que me sentir bem pra ver um vagabundo meliante criminoso marginal criminoso porra caralho porra porra Caralho porra Se respeite porra caralho porra Duas horas depois Caralho porra caralho porra porra vagabundo porra caralho Quer saber? Não precisa mais arrumar porra nenhuma não Faz o que você quiser Então pra que porra você falou isso tudo? Caralho e nem me faça lembrar do dia que eu esqueci a porra da carteira na hora de sair Epa vagabundo para bem aí Tá indo pra onde? Ué parça vou logo sair com meus amigos já O pai é cheio das amizades Como é que você vai sair com seus amigos se você largou a porra da carteira com a porra do dinheiro e a porra do RG em cima da mesa rapaz? Isso aí não pode esquecer não filho Você é idiota é? Sim rapaz Ah foi mal aí não Foi mal é o caralho porra caralho Porra É isso mesmo foi mal é o caralho caralho Na rua na vida ninguém quer saber de porra de foi mal não caralho Não quer saber mesmo não É isso aí Por acaso sabe o que pode acontecer com você andando por aí sem RG porra? Sabe? Não E se o policial te abordar como suspeito de um crime e você tivesse em seu RG pra provar que você é você porra? E aí como é que fica? Aí o policial te confunde com o suspeito mesmo e te senta ali o tiro E aí você morre? E aí? E aí? Tudo porque tava sem a porra do RG porra? Isso mesmo? Te senta ali o tiro e aí como é que fica? Depois ainda vai falar que a culpa da porra toda é do policial né? O vagabundo criminoso marginal Assim fica fácil né? Fica fácil Pois é Assim fica fácil Mas tudo isso que minha mãe fez na época da polícia foi foda, foi foda, foi foda, foi complicado, foi foda Mas sendo na moral o Wesley sincerão aqui Ela ficava um pouquinho mais estressada com esse trabalho de polícia tá ligado? Então é normal ter sido foda Mas só um pouquinho mais, só um pouquinho não quase nada Porque o normal da minha mãe, como é que é o normal da minha mãe? O normal dela é tacar minha cabeça na parede Falar que vai enfiar um cabo de vassoura no cu do meu amiguinho que tá me visitando Que veio de outra cidade pra me visitar Mas nunca Guardou essa informação nunca aí né? Nunca minha mãe quebrou alguma coisa que era valiosa pra ela E ela comprou e me deu Portanto gastou dinheiros que veio da parte dela para dar pra mim Então ela nunca quebrou uma coisa valiosa desse nível Guardou essa informação né? Guardou, pronto, isso aí E de toda essa época da polícia que foi incrível, sensacional, nada Nada me marcou tanto quanto o dia que a minha mãe chegou do trabalho E eu tava lá, simplesmente mamando o pau do capiroto Quer dizer, é, é, eu tava lá no computador conversando com meu amiguinho e jogando ao mesmo tempo Aí minha mãe chegou do nada e... Aí viado, meu fone deu pau fi, vou botar meu áudio no Viva Voz aqui Não fala muita merda não hein E aí meu mano, como foi? Você viu a nova atualização do GTA? E não João, qual que é a brisa? Então, tem altas paradas pra fazer Ontem mesmo, peguei uma metralha, invadi a casa de um maluco Sentei-lhe bala nele, tá ligado? Depois que eu pipoquei ele, eu fui vender droga Comprei, vendi, comprei, vendi um pacotaço pro maluco na esquina Comprei uns carros, fiquei vivasso Vendi mais droga e virei o maior traficante da minha cidade E agora, eu que mando na cidade, meu parceiro Eu sou o maior traficante e o maior assassino dessa parada, tá ligado? Netinho, o que é isso aí, Netinho? Essas são suas amizades virtuais, hein? Traficantes conhecidos de estado? O que é isso? Não, coroa, oxe, que brisa é essa, não? Você pare de me desmentir, sua desgraça Você sabe que eu sou polícia Eu sei das coisas, você não sabe Não, mas isso aí é no jogo É no jogo, o jogo você quer que eu taque esse seu computador da janela, né? Você não vai jogar meu computador da janela, tá ligado? Mas tá falando demais, dá esse computador aqui Dá, 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 dá Não vai jogar meu computador não, mãe Não vai jogar meu moleque fazer uma porra dessa Não, mãe, você não vai fazer isso não, né? Não, mãe, mãe, mãe Não, não NÃO